Então vamos falar sobre essa embalagem aqui, que é linda, a embalagem veio linda, a Larive sempre arrasa, né, nas embalagens do perfume. Então eu tô aqui com a caixinha, olha, e eles já colocam na caixinha um sapatinho pra você entender que realmente é um contratipo de good girl, tá? Organizadinha, muito certinha, borrifador dourado, olhem que lindo. Essa embalagem aqui tem 100ml, tá? Então vem bastante perfume aí. Eu dormi com ele, gente, eu borrifei, olha o cheiro. Voltando pro teste do sono, eu dormi com esse perfume e acordei com o cheirinho dele, tá? Então só pra vocês entenderem mais ou menos aí como é que funciona o teste do sono. E as notas de saída desse perfume é maravilhosa. Gente, eu sinto muito bergamota aqui, tá? Muito mesmo. É um cheiro delicioso e super se parece com o good girl. Esse perfume aqui fixa umas 7 horas na minha pele e ele projeta 1 hora aí. É um cheiro bem delicioso, te recomendo a passar na roupa também. Na roupa, gente, ele dura 2 dias, é algo assim inacreditável. É muito bom o cheirinho mesmo. Ele me remete a uma mulher extremamente sedutora, uma mulher extremamente com atitude, que sabe o que quer, que sabe onde vai chegar. O que esse perfume remete é uma mulher marcante. Vale dizer também que esse perfume...